O que é bacana também é que não só pelas produtoras a gente conseguiu sair do eixo Rio-São Paulo, como a gente tem também um novo patrocinador esse ano, que é a E-Brasil Energia, que é do Nordeste, Pernambuco. Então, isso é bom porque a gente também vai saindo desse eixo e vai para o projeto nacional mesmo. A BPI TV, esse ano também entrou, Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, também está como parceira nossa, que está ajudando nessa parte também não só da exibição e parcerias e mostras. Então, cada vez mais a ideia de a gente, sim, ampliar patrocinadores, parceiros e produtoras, diretores. Quanto mais a gente tiver parceiros juntos, mais a gente consegue fazer esse projeto. E aí é isso mesmo, a gente pelo menos vai deixar um legado, que é o acervo... Se eles não deixarem, tomara que deixem, para o esporte brasileiro, para a cidade do Rio de Janeiro, para o bem geral da nação. Mas, a nossa parte, nós estamos fazendo. É, o nosso legado aqui do acervo audiovisual da memória do esporte olímpico brasileiro está sendo feito por cada um de nós. Então, agora, o que eu queria é que vocês só dessem uma rodada, falar o nome e qual o projeto, rapidinho, para a gente poder se conhecer, a gente vai se conhecendo mais, para depois a gente ver um pouco os filmes do ano 1 e 2. Ah, outra coisa. Essa coisa que o Trajano falou, quando a gente tem... O ano passado foi o Rafael Terpes que ganhou mais uma vez com outro projeto. Ele teve o salto com Ademar e o rap e o basquete. Isso. Esse ano, o ano passado, teve a Flora, o Cacá Diegues, com o Balubê de Ruei, e esse ano o Cinco Veziane. Então, é assim, não é porque passou a gente vai falar, não, não pode entrar de novo. Pode, porque, se vem com uma ideia original e diferente, o filme é bom, por que não? Então, a gente não tem essa coisa. Então, quando chega lá, a gente fala, é porque foi bom mesmo e chegou até aqui, não é por outra coisa. Então, acho que isso é bom, porque a gente fomenta também essa produção audiovisual brasileira. Vamos lá, começa por aqui. Oi. Eu sou Cadu Valenotti, produtora executiva da Luz Mágica, e eu, junto com a Flora, a gente está com o Cinco Veziane. Cinco Veziane é da Renata, não é? Ela foi citada por ela, quer dizer, a Renata já participou com a filha e com o Cacá, não é isso? Vocês não estavam em Lisboa agora? Eles estão. É. E é uma repetição, é o segundo caso, não é? O primeiro foi do... Aliás, o Tepes vai estar com a gente amanhã aqui, não é? Vai, para contar a experiência dele dessas duas vezes que ele ganhou também, para dar umas dicas para vocês. Vai dizer como é que ele conseguiu duas vezes entrar, não é? Vamos lá, Flora. Pode falar um pouquinho. Ah, tá. A gente vai falar sobre a Yane Marques, que foi a atleta de pentáculo, que ganhou a medalha de bronze em Londres. E a gente vai fazer... A ideia é fazer um paralelo entre a vida dela e esse esporte, que era completamente ignorado pelo país, até ela aparecer. Com a origem desse esporte, que é muito interessante, que é um dos primeiros esportes, vem desde a Grécia, com um estímulo para formar bons guerreiros. E a gente vai tentar transformar a história dela numa trajetória de um herói clássico, assim, com uma estrutura aristotélica. E é isso, a gente vai tentar fazer esse paralelo com a narrativa clássica e a história dela, que é um esporte clássico, que é para formar guerreiros perfeitos. E ela é um belo personagem também, nascida lá no interiorzão bravo. Ela é uma guerreira também. Meu nome é Gustavo Moura, sou da Mira Filmes. A gente vai fazer um filme, nosso filme se chama 1932, As Incríveis Histórias de um Novinho Fantasma. E o André vai se apresentar. André Bonfim, também da Mira Filmes. E o filme sobre a história, uma história pouco conhecida da delegação brasileira, na Olimpíada de 1932, que aconteceu em Los Angeles e que teve que ir, por várias razões, mas, enfim, teve que ir até lá de navio, vendendo café pelo caminho. E aí chegou lá, não pôde desembarcar toda. Tem uma quantidade enorme de histórias, coisas curiosas. Mas a gente pretende fazer uma... Como a gente notou também que é uma história que foi muito pouco documentada, porque é uma história que não teve grandes vencedores, justamente. A equipe brasileira não trouxe nenhuma medalha. Pelo contrário, a equipe de polo brigou, bateu no juiz e foi suspensa por 20 anos de competir em qualquer Olimpíadas. Imagina que surra que deram no juiz. 20 anos. Pois é. Enfim, tem muitas histórias interessantes, mas tem muito pouco documento visual conhecido. A gente começou a descobrir que, na verdade, tem alguns documentos que existem e que não foram ainda revelados, porque eram coisas de cinejornal, que estão em alguns acervos por aí. E a gente percebeu que daria para fazer um paralelo interessante com o próprio cinema americano, pelo fato da Olimpíada ter sido em Hollywood e pelo fato da história da delegação brasileira ter sido uma história totalmente cinematográfica, totalmente cheia de episódios que poderiam estar em um roteiro, tanto de um filme de drama, como de comédia, como de aventura. E a gente... Então, o nosso objetivo é resgatar o máximo que a gente conseguir dessa história, com pesquisa e tudo, e mostrando esse processo, um pouco de arqueologia dessa história, mas sempre fazendo um paralelo visual e narrativo com o Hollywood, e como o Hollywood conta suas histórias e como veio contando as histórias ao longo do tempo. É isso aí. Bom dia, eu sou a Luciana Pilon, produtora do documentário Bete do Peso, que vai ser dirigido pelo Ki. Bom dia, eu sou o Kiko Molica. O projeto da gente é o Bete do Peso, que é a história... A gente quer resgatar a história, mostrar como que uma mulher que surgiu em uma cidade do interior de Minas, que é Viçosa, a cidade onde eu nasci, como que ela chegou às Olimpíadas e representou o Brasil. Foi a primeira mulher a representar o Brasil no levantamento de peso, com 43 anos de idade. Ela começou a treinar o peso com 33 anos. É um esporte desconhecido, que também é uma das coisas que a gente tem vontade de falar. E é uma pessoa que eu conheço desde muito cedo, sempre quis fazer esse filme, na verdade, eu acho. E aí a ideia é trabalhar com a Ceva e a Viçosa. Ela tem uma coisa muito curiosa, e ela até ficou muito conhecida por causa disso, chegou a fazer anúncio de sabão em pó por causa disso, que ela era lavadeira de roupa enquanto treinava para as Olimpíadas. Então, ela é uma guerreira. Quer dizer, eu acho que guerreiros todos são aqui, senão não enxergariam. Mas é uma pessoa, hoje ela está com 56 anos de idade, está em Viçosa, está treinando crianças da periferia, tem um trabalho importante lá, com muita dificuldade, não é uma pessoa que está tranquila em termos... com a vida ganha, trabalha para isso. E, enfim, eu acho que é isso. Eu sou Alberto Iannuzzi, da Sereia Films, da Bahia. A parte do meu saltac, mas... A gente tem uma outra história de uma guerreira, como você fala, são todas guerreiras. O documentário se chama A Luta de Adriana, que é Adriana Araújo, que é boxeadora que ganhou uma medalha de bronze na última Olimpíada. e na Bahia ela é muito importante, porque é uma pessoa que se destacou e é uma inspiração para todo mundo. Esperamos que contar a história dela possa ser uma inspiração. Em termos de estilo, a gente quer tentar utilizar o material de arquivo, o som e a filmagem direta de uma maneira bastante criativa e esperamos ver lá o que aconteça. Aqui tem Zezão, que é também o roteirista e produtor. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E é isso que o Alberto disse. A história de Adriana inspira, porque ela veio de uma comunidade bastante carente lá, venceu pelo boxe, foi a primeira luta dela, foi sair da comunidade carente e vencer pelo esporte. E a segunda foi ter se firmado enquanto expoente feminina. ela também ganhou a centésima medalha olímpica do Brasil, falando em termos de mística de números, que também permeia a história do esporte. E é isso. A gente quer revelar para vocês a história dela e de como ela chegou ao bronze olímpico, que ela disse um bronze com gosto de ouro. Olá, bom dia. Meu nome é Renata Jardim, eu sou produtora executiva da Memória Viva. O nosso projeto é sobre a atleta Wanda dos Santos, que é uma senhora de 81 anos que ainda está competindo. Dois meses atrás, a Wanda ganhou duas medalhas no Mundial de Master de Porto Alegre. E é uma mulher incrível, com uma história linda para contar. Ela participou de duas Olimpíadas. A primeira foi em Helsinki, em 1952, e a outra foi em Roma, em 1960. E é isso. Vou passar o microfone para o Clayson. E é uma guerreira, não é? E é uma guerreira. E é uma ótima contadora de história, uma pessoa doce, uma pessoa encantadora, que com certeza vai nos ajudar muito, essas qualidades dela. Ela é um desses casos, se a gente não conta agora, ninguém sabe quem foi Wanda dos Santos, mas no meio do atletismo, como ela é querida, e uma pessoa batalha até hoje. É impressionante, é um vigor, não é? Impressionante. Essa é a proposta do documentário, é justamente isso. Primeiro, meu nome é Clayson Vidal, vou dirigir o Saltando Barreiras, que provavelmente vai mudar de nome, porque é Passando Barreiras, não se salta, passa. Isso foi uma das lições que a Wanda, já de cara, já colocou, a gente passa a barreira. E a história hoje, ela tem 81 anos, compete e é técnica. E começou a competir com 13 anos. Então, a vida dela nunca parou, né? Ela não teve no alto rendimento e parou. Sempre o esporte, a cada dia ela se aprimorou, foi estudar, fez faculdade. Então, é muito bacana. E, em certo sentido, até é fácil o roteiro do dia de hoje com o passado, porque ela está competindo, ela tem um carinho especial pelos grandes técnicos que ela teve, e ela também é técnica. Então, hoje, há 81 anos, a vida dela com 25, no certo sentido, tem suas semelhanças. E é esse caminho que a gente vai fazer. É uma vida que se mantém, é uma fênix, né? Bom, é isso. Passar o microfone. Bom, bom dia. Desculpa o atraso, cheguei só agora, eu estava na loucura do trânsito. Eu sou o Rubens Revaldi, minha produtora é confeitaria de cinema, e eu vou fazer um filme sobre a Paula e a Hortência, né? A Rainha Hortência, a Magic Paula. E a ideia é falar um pouco dessa geração incrível que ganhou, foi campeão mundial, foi medalha de ouro no Pan-Americano e medalha de prata nas Olimpíadas, mas fizeram época, né? E o que a gente quer falar um pouco é do lado humano delas, né? Porque durante muito tempo elas foram rivais, né? A Paula até falava que quando chegava numa cidade parecia disputa de tênis, era Paula versus Hortência. E depois de 15 anos, elas, rivalizando e rivalizando, elas sacaram que, opa, se de repente a gente se unir, a coisa pode dar certo. E foi aí que a seleção brasileira começou a ganhar tudo. Então, tem essa história dessa relação humana entre elas e o basquete delas, né? Porque você vê, assim, se você pega no YouTube as cestas, as jogadas, é uma coisa meio Harlem Globetrotters, uma coisa muito impressionante a qualidade técnica delas. Então, e elas chegaram a ser meio ícones pop, né? Capa de playboy, de jornais, de revista, todo mundo sabia quem eram elas. O que é muito raro no esporte feminino brasileiro. Então, é um pouco isso, né? Trafega entre o humano, o pop e o esportivo. O Rodolfo chegou antes, ele é um misto de produtoras, tem direção, comparsa, e ele vai trabalhar comigo. Se apresenta aí. Eu sou o Rodolfo, e é isso, eu sou do time da Confeitaria, estou com o Rubens para fazer esse filme. E o filme, a exemplo do Davanda, vai mudar de nome também, o documentário. o título que primeiro eu tinha pensado é Até Fidel se rendeu a rainha, em menção àquele, ao famoso fato, lá quando elas ganharam o Pan-Americano, que o Fidel fez um teatro, lá, foi condecorar uma a uma, condecorar não, dar as medalhas, e depois ele fez um teatrinho com a Paula e a Hortência, mas, na verdade, é injusto falar até Fidel se rendeu a rainha, porque o filme é sobre a Paula e a Hortência. E também, talvez, está errado dar todo esse peso para o Fidel. Talvez o filme se chame Paula e a Hortência. Enfim. Bom dia, eu sou Monique Nóbrega, produtora do Zabo, que é da produtora indiana Filmes do Rio. E o Marcos? Bom dia, meu nome é Marcos Ribeiro, eu sou autor e diretor do Zabo. O Zabo foi um atleta de Paula Quart, um húngaro naturalizado brasileiro, que veio para o Brasil em 59, jogou até 65, já faleceu, e, além dele ser o principal protagonista da conquista do Pan-Americano de 63, o maior título que o Paula Quart que teve, ele participou das Olimpíadas de 64 em Tóquio, ele também é a referência da identidade do jogador de Paula Quart, não só pela técnica, mas também pela virilidade, pela força, uma ideia um pouco estereotipada que tem o jogador de Paula Quart, que é um fortão, que, enfim, é bravo, lutador, guerreiro, e que a gente vai contar um pouco isso procurando desmistificar ou não. O Zabo já morreu em 85, vamos trabalhar com muito acervo, vamos tentar reconstituir, vamos reconstituir um jogo da década de 60, e isso, contar um pouquinho também das sete participações olímpicas do Ater Polo, inclusive a de 32, quando os jogadores brasileiros bateram no juiz que era húngaro, então tem, a ideia é essa, trazer a família dele, já disponibilizou o acervo, acho que vamos ter aí um, e é uma coisa que eu fui jogador de Paula Quart também muitos anos, e sempre que eu joguei da escolinha até as categorias de cima, sempre escutei falar de Zabo, Zabo, todo mundo escuta, começa a jogar, ouve falar em Zabo, mas ninguém nunca viu, então é um mito, acho que a gente vai contar mais a história de um mito do que propriamente mostrar os fatos, embora a gente já tenha descoberto alguns arquivos, aqui na própria Cinemateca dele, vamos mesclar aí, enfim, várias formas de contar a história, acho que vai ser uma boa história. Você é a prova viva que nem todo jogador de Paula Quart, que é Brutamonte, não é? É. Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Imperaro, sou da Equinópolis, sou de visual, de Londrina, no Paraná, e sou produtor do filme que vai ser O Nadador, que é a história do Tetsuo Kamoto, que foi o primeiro medalhista na natação brasileira. Deixa eu passar, Roberto. Olá, meu nome é Roberto Takamatsu, eu vou ajudar os meninos, sou o lado do olhar feminino nessa pesquisa sobre o Tetsuo. Oi, bom dia, eu sou o Rodrigo, vou dirigir o filme, fiz o roteiro também. Eu sou de Marília, mesmo na cidade do Tetsuo, e desde pequeno, quando a gente frequentava o clube que ele treinou, nadava na piscina olímpica, havia essa história sobre esse mito, que foi o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha olímpica para a natação, ele foi para a Helsinki em 1952, junto com a Wanda, a gente acabou de falar disso agora, e também com o Ademar, também em Feira da Silva, e acabou conseguindo uma medalha de bronze na prova de 1.500 metros, apenas por 2 décimos de segundo, também ele conseguiu na última volta passar o cara que estava em terceiro lugar e venceu por 2 décimos. Antes, ele tinha conseguido em 1951 a primeira medalha brasileira nos Jogos Pan-americanos em Buenos Aires, também ganhando natação, ganhou duas medalhas de ouro. E o interessante é que ele treinava em Marília, uma cidade pequena, no interior de São Paulo, não havia muitas condições de estímulo para ele para treinar, e ele treinava 1.500 metros por dia, até que ele conheceu um grupo de japoneses que estavam funcionando pelo Brasil no começo dos anos 50, chamado Flying Fishes, os peixes voadores, e que esse grupo mostrou para ele que ele podia treinar 10 quilômetros por dia e começar a melhorar seu desempenho, e ele fala que ele foi o único louco que topou fazer esse treinamento de 10 quilômetros por dia. Até que daí acabou como consequência essa medalha em Helsinki, e que foi o primeiro truco.